Olá meninas e rapazes também que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No tutorial de hoje eu vim trazer para vocês essa sainha Colores, toda produzida em tela, em pontos telas, com o motivo aqui embaixo do mesmo que eu fiz aquele nosso short lá de tela, que é dessa mesma série. Que eu prometi a vocês que com uma base a gente iria fazer o short, a calça, a saia, o vestido e uma jardineira, né? Então, eu já fiz a base, o short, a calça e a jardineira. Agora eu estou trazendo para vocês a saia, né? Para a gente ver. Então, nessa saia aqui eu utilizei dois tons de fios, né? Como vocês podem ver, que está um coloridozinho com creme. É porque são dois fios aqui. O fio creme é esse daqui, que é o fio Anne. Eu utilizei apenas uma ponta desse com uma ponta do outro, ok? Essa cor aqui é a 7650, deixa eu focar para vocês. 7650. E o fio colorido é esse daqui, da Cisne. Eu não sei se vocês vão ter dificuldade de achar na cidade de vocês, devido ao momento que a gente está vivendo. Eu acredito que vai ser difícil, sim, de achar, né? Em locais que não tem para você conseguir. Mas, se vocês não conseguirem desses, vocês podem utilizar um outro tipo de fio. Se você quiser fazer colorido, tem a Micurumi também, que tem colorido. Tem várias outras, tem linha da Cleia, da Camila, que são matizadas coloridas. Aí dá para vocês fazerem do mesmo jeito, ok? Então, esse colorido é da Cisne, é o fio Rob. A cor dele é essa numeração aqui. Mas, se vocês acharem de cara, vocês já vão ver esse colorido, né? Então, foi esses dois fios. Eu utilizei assim, ó. Para quem é iniciante e não está entendendo eu falar que é para usar uma ponta de cada. É isso aqui, ó. Um fio do colorido e um fio do creme. E aí, você vai trabalhar junto. Você vai produzir o seu crochê aqui, ó. Com os dois fios juntos. Foi assim que eu fiz. E aí, eu fiz essa sainha em tamanho mini. Mas, só que vocês vão produzir do tamanho que vocês quiserem. Do tamanho que vocês desejarem ou que a cliente pedir a vocês, né? Daí, vocês vão tirar a circunferência da cintura, né? Da cintura e do quadril. E vai medir. Vai fazer a mesma quantidade da circunferência. Vocês vão fazer em correntinhas. Viu, gente? Em outro momento, eu vou trazer para vocês um vídeo. Só com essa questão de medidas. Para vocês conseguirem tirarem as medidas sozinhas. Mesmo sem estar com a cliente. E vocês conseguirem produzir no tamanho certo. Então, futuramente, eu vou gravar para vocês isso. Mas, de antemão, eu vou falando aqui. Lá no vídeo do short, eu conversei com vocês sobre a questão do tamanho, né? Que algumas ficaram me perguntando. E eu fui respondendo lá, à medida que dava para eu ir respondendo. Então, assim. Se você já fez o short, o tamanho ficou legal. Você agora pode fazer a saia do mesmo jeito. Do mesmo, mesma quantidade de correntinhas. Se vocês colocam os gominhos de vocês. Sendo que, para cada número que você for fazer. Se é 38, 40, 42, 44. É uma quantidade de correntinha diferente, né? Então, assim. Pegam a fita métrica. Mede na sua cintura. Mede no seu quadril. Daí, a circunferência da sua saia vai ser essa. É ideal que você faça a quantidade de correntinhas. Pela quantidade do seu quadril. Ok? E ainda você, se quiser. Pode colocar um pouquinho a mais. Porque depois que você produz o crochê. Ele encolhe um pouco, né? Então, de antemão é isso que eu queria falar sobre as medidas. Então, aqui a gente fez a sainha com aquela base que eu ensinei a vocês. Lá no vídeo do short. Que foi esse aqui, ó. Eu vou pegar o short agora aqui. Porque quem está aqui pela primeira vez não sabe. Esse daqui é o nosso short tela. Esse não é mini. Esse é tamanho adulto mesmo. E aqui foi o biquinho que eu ensinei nesse mesmo short, né? Aí, a gente tem um vídeo ensinando a fazer a base. Que é daqui até onde inicia o gancho. Porque com essa base aqui, você faz a saia, o vestida, a calça, o short, a jardineira faz todos. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo dessa base. Porque se você não fez ainda, não assistiu, tá aqui pela primeira vez, vai lá e assiste. Porque você vai desenvolver qualquer uma dessas peças que eu tô falando. Aí, após fazer a base, a gente vai para o vídeo do short. Que a gente aprende a fazer essa cava do short. E também aprende a fazer esse biquinho aqui, ó. Que é o mesmo da saia. Tá vendo? Então, aqui no vídeo do short, eu ensinei detalhadamente como fazer esse biquinho pra ficar assim. Então, esse biquinho pode ser acabamento da perna de short. Pode ser acabamento da sua sainha, do seu vestido, da sua calça, do que você quiser. Então, eu vou deixar o link do vídeo do short aqui embaixo também na descrição. Pra vocês acompanharem. Quem não assistiu e quiser ver como fazer esse babadinho, né? Do motivo da saia. Então, meninas. Eu trouxe aqui a saia só para mostrar a vocês. O modelinho com a tela e o mesmo biquinho do short. Como ela fica super charmosa, super verão. Vocês podem arrasar aí nas vendas de verão. Porque ela é bem fácil de fazer. Bem rápida. Gasta pouca linha, né? Então, essa daqui meu gastou quase nada de linha. Porque é mini, né? Então, se você for fazer uma tamanho 40 mesmo. Você vai gastar em torno de um tubo desse daqui com um desse. Apenas. Então, assim. Dá pra você vender por um preço bom e fazer muitas vendas. Né? Então. Esse modelinho eu trouxe só pra mostrar a vocês. A questão das cores. A questão do formatinho da tela. Só com o biquinho simples. O mesmo do short. Para que vocês tenham esse modelo pra vocês também agora. No catálogo de vocês de vendas. Certo? Então, vocês podem fazer até um modelinho pequeno. Como eu fiz assim. Já pra mostrar a cliente que você reproduz grande. E assim você, né? Ou você pode já fazer a peça grande mesmo. No seu tamanho pra você. E já servir de amostra. Então, meninas. Esse tutorial eu trouxe só pra mostrar a vocês o modelinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês esqueceram como é que faz o biquinho. Volta aqui no link do short. Assiste a parte do biquinho. E aí vocês fazem a base e faz o biquinho. E bora lá. E depois que fizer, posta. Me marca que eu quero ver. E quero compartilhar também seu trabalho. Certinho? Então, se vocês gostaram. Deixa o joinha pra mim. Compartilha com os amigos. E... Opa! E até o próximo vídeo. Tchau! Super beijo, meninas! E aí E aí E aí E aí Obrigado.